Relé de gás do transformador parte 3 A gente já viu na parte 1 e 2 que o relé de gás ou relé de buchos é um dispositivo muito importante para prevenir contra problemas internos no transformador como curtos ou até mesmo centelhamentos internos O que a gente não viu é que esse equipamento não opera só quando há geração de gases no equipamento como também ele pode operar quando há baixo nível de óleo no transformador Quando o nível de óleo no transformador desce muito a boia superior desse relé de gás vai cair e a boia inferior também vai cair Dessa forma o equipamento irá indicar tanto alarme para a sala de controle como também mandar a trip para a sala de controle indicando que é necessário completar o nível de óleo desse transformador se não pode acontecer uma falha interna, por exemplo um centelhamento pela falta de isolação interna Se você gostou do conteúdo e quer aprender sobre projetos de substação e estudos de proteção participe da maratona do profissional em substação clicando no link da bio ou no link da descrição